E aí galera linda, tudo bem? Gente, mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas Essa blusa tá me irritando Que muitas pessoas estavam me pedindo Muitas pessoas falavam sobre o assunto comigo Estavam me pedindo pra que eu falasse sobre esse assunto aqui no canal Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre crise de ansiedade Vou falar um pouquinho sobre o que é Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência O que eu passei e como eu tô controlando Como eu controlo isso Falar que não é frescura Crise de ansiedade não é frescura Muita gente tem como crise de ansiedade como frescura Como isso, como aquilo Mas crise de ansiedade não é frescura Só que tem, só quem passa sabe o que é Então vou falar um pouquinho sobre isso Se você gosta já deixa seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificações Me siga lá no Instagram, gente Porque tem muita coisa legal lá Então me siga lá no Instagram E é isso, bora lá pra esse vídeo Eu sempre tive crise de ansiedade Desde quando eu era pequenininha Tipo com 10, 11 anos Eu já tinha crise de ansiedade Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa Que sempre sofreu com antecedência Que nem se eu fosse tomar uma injeção No sábado, na segunda-feira da semana anterior Eu já tava agoniada Já tava pensando naquilo Já não consigo dormir E meu coração já começa a acelerar Já começa a ficar com a boca seca E eu sempre fui uma criança muito ansiosa Eu já tomei até aquelas bolinhas, sabe? De homeopatia Eu acho que é uma homeopatia Eu não lembro muito bem Mas é umas bolinhas de açúcar Que é pra ansiedade mesmo É um tratamento pra criança Pra ansiedade Já fiz esse tratamento E eu tomei essas bolinhas Tomei um tempo também Um remédio pra crise de ansiedade Mas eu parei E de um tempo pra cá Como vocês sabem Eu mudei Deixei minha família lá Meu noivo Tá tudo lá onde eu morava E aquilo ali mexeu muito comigo Mexeu muito mesmo E eu comecei a ficar muito triste Eu comecei Eu comecei a pensar muito nas coisas Minha mãe sempre diz que Ansiedade é excesso de futuro E depressão é excesso de passado na sua vida Então eu tava com muito excesso de futuro Junto com excesso de passado Eu não me desliguei da minha vida antiga lá E eu não consegui começar a minha vida nova aqui E aquilo ali mexeu muito comigo Eu comecei a não conseguir dormir direito Eu comecei a não conseguir comer direito Eu comecei a ter muita crise de ansiedade, gente Muita crise E comecei a também, sabe? Ficar depressiva Não querer fazer nada E aquilo ali mexeu muito Muito comigo mesmo E eu não aceitava aquilo ali E começou a mexer muito comigo O que é crise de ansiedade? Crise de ansiedade nada mais é Você ficar muito ansiosa com alguma coisa Você pensar muito em alguma coisa Aquilo ali não te deixa dormir Você acha que você não é capaz de nada Você fica pensando besteira Você fica pensando que você não é capaz de nada Enfim Pra vocês terem uma noção Até quando eu cortei o cabelo Meu cabelo era grandão Quem me conhece desde o começo do canal Sabe que meu cabelo era grandão E eu cortei meu cabelo Quando eu mudei pra cá E eu me arrependi muito De ter cortado meu cabelo Agora ele tá crescido Graças a Deus Mas até o meu cabelo cortado Foi motivo pra minha crise de ansiedade Às vezes eu ficava dormindo E ficava pensando Cara, eu cortei meu cabelo Eu sou feia Eu sou horrível Porque eu fiz isso Ai, meu Deus do céu Não sou capaz de nada O que eu faço Ai, socorro Eu ficava pensando nisso E começava a me dar falta de ar Começava a... Aí eu não conseguia, sabe Agir Eu só ficava naquilo Eu dormia, sabe Parecia que eu fechava o olho Mas a minha mente não desligava E eu conseguia dormir Tipo, depois de muito tempo E eu acordava Parecia que eu não tinha dormido nada Porque parecia que minha mente Trabalhou a noite inteira E é muito ruim Muito ruim Você não descansa Você fica mal humorada Você desconta nas pessoas Que você ama Desconta nas pessoas Que não tem nada a ver com o assunto Então é um negócio muito ruim Crise de ansiedade E... Então eu fui Eu tô passando na médica do posto Aqui da minha cidade Eu moro num distrito pequenininho De São José do Rio Preto Então eu comecei a passar Num postinho aqui E eu comecei a passar com uma médica E eu peguei e sentei Eu chorei tanto, gente Falando com as médicas O meu problema Porque ela também é psiquiatra Ela é psicóloga E eu chorei muito Muito mesmo Desabafando Falando o que eu tava sentindo E ela falou que eu tava depressiva E que eu tava com crise de ansiedade De novo Tava ansiosa E ela me passou um remédio Eu comecei a tomar esse remédio E eu mudei da água pro vinho Quando você começa a tomar um remédio de ansiedade Gente, você muda completamente Porque é como se pouca coisa te atacasse Pouca coisa te afetar Pouca coisa te afeta Entendeu? Parece que pouca coisa te afeta E eu não sei explicar Você fica tipo imune de muitas coisas Coisas que você sentia Você não consegue sentir mais É um negócio muito estranho Vou falar pra vocês Muito estranho mesmo Eu tô 100% mais calma Eu sinto que eu estou 100% mais calma Estou 100% mais paciente 100% menos ansiosa Antes eu estourava muito fácil com as coisas Às vezes contava nas pessoas que eu amava E hoje eu já penso mais Eu respiro mais Eu consigo manter minha cabeça no lugar Eu consigo ver o propósito das coisas nesse momento Eu consigo dormir Eu tô dormindo 10 mil milhões de vezes melhor E antes de eu tomar o remédio Eu conseguia controlar a minha crise de ansiedade Com vídeos Chamado ASMR Tem um particular da Sweet Carol Vou deixar linkado aqui embaixo Que ela vai conversando com você E fazendo exercícios de respiração Respiração ajuda muito na crise de ansiedade Às vezes você tá lá Às vezes eu tava tomando banho Eu tinha crise de ansiedade Meu coração começava a palpitar Parecia que eu ia ter um infarto Eu não conseguia respirar Parecer que eu ia desmaiar Então o que eu fazia? Eu parava e Respirava E eu pensava que eu tinha o controle do meu corpo E eu sabia o que eu tava fazendo E eu tinha o controle do meu corpo Então eu respirava Com a mente Eu tenho o controle do meu corpo E aquilo ali me acalmava Eu conseguia Eu conseguia Me acalmar Com a respiração E a crise de ansiedade Levava também Eu comer muito Porque Eu descontava aquilo ali Na comida E eu comia muito 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 E até que eu engordei 6 quilos Mas Enfim, né? E a crise de ansiedade Veio Fazendo eu Aumentar a minha alimentação Porque Eu descontava a minha frustração Na comida E aí Com esse remédio Também eu tô conseguindo Controlar muito Isso Muito mesmo E é isso, gente Eu tenho crise de ansiedade Eu trato a minha crise de ansiedade Crise de ansiedade Não é frescura Crise de ansiedade É alguma coisa Realmente séria Que afeta Tanto psicológico Tanto físico Você fica totalmente cansada Tanto psicologicamente Tanto fisicamente Então procure um médico Fale que você tá com crise de ansiedade Um psicólogo Ele vai te passar um remédio O remédio faz super bem Não tem problema nenhum Você tomar um remédio É muito Bom Você tratar Sua crise de ansiedade E começar a viver Realmente Quem você é E Sem essa palpitação Sem essa falta de De ar Sem Sem nada disso E é muito bom mesmo Hoje eu tô bem É Não tô mais desanimada Tô conseguindo aceitar as coisas Estou amando Meu canal no Youtube E falei sobre desistir também No último vídeo Eu vou deixar aqui em cima Pra vocês E é isso gente Espero muito que você tenha gostado Que eu tenha ajudado você Que tá passando Por uma crise de ansiedade Que nem eu passei Só queria falar que Calma Respira Tenha o controle do seu corpo Você consegue Passar por cima disso E é só você respirar E pensar que você tem O controle do seu corpo E que você manda em você mesmo E você manda na sua mente Você tem o controle de tudo E que tudo vai se resolver E tudo vai tomar o seu lugar Logo logo Não fique depressiva Que nem eu estava Você perde muitas coisas da vida Ficando assim Com esse aspecto Então não fique depressiva Levante da cama Como eu sempre digo Levante a cabeça E Viva Espero muito que eu tenha ajudado você Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificações E me sigam lá no Instagram Porque tem muita coisa legal lá Me sigam lá no Instagram E é isso galera Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau